Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Pio de Pietratina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa aqui o Jaime, lá de Juiz de Fora me avisa que a Igreja de Santa Rita e Cássia voltou a rezar a Missa Tridentina aos poucos a Missa Tridentina vai voltando aos poucos não, até que está voltando velozmente graças a iniciativa do Papa 516 entre a Igreja de Santa Rita e Cássia na rua Barão do Retiro 388 em Juiz de Fora Minerais volta a rezar a Missa Tridentina aos domingos às 16 horas com o Padre Elílio então no começo poucas pessoas estão frequentando umas 20 pessoas, a maioria alunos do nosso curso de filosofia online mas a medida que a gente vai divulgando isso vai aumentar então, agora se você não quer ir na Missa Tridentina você também pode ir no seminário de cultura do Foro de São Paulo em Salvador em 1 e 2 de julho estão lá, analisando aqui agenda cultural da esquerda latino-americana e caribenha formação de uma cultura popular frente à cultura dominante eu não sei que porra é essa porque eu só vejo cultura dominante eu só vejo cultura comunista por aí agora eles imaginam que existe uma outra cultura dominante e que eles vão substituí-la então é bom, porque você ao mesmo tempo a cultura dominante e você já é a cultura substitutiva isso é uma maravilha, né? você vai lá, veja por exemplo você pega essas novelas da Globo shows, essas coisas vê aí quantos reacionários quantos conservadores estão lá, né? quantos camaradas falando em favor da Missa Tridentina falando contra o aborto, né? falando contra o casamento gay veja quantos tem que ser soma vai dar, não dá um quando tem eles, são os malvados quando tem eles, são os malvados da novela exatamente então esse é uma delícia porque você ocupa os dois lugares ao mesmo tempo, né? aqui, leitura crítica do bicentenário das independências dos países latino-americanos e caribenhos depois aqui, a gestão cultural como eixo transversal do trabalho partidário para fortalecer a formação ideológica e organização territorial mas eles nem tem o que discutir isso está indo às mil maravilhas, meus filhos vocês já dominam toda a cultura latino-americana não tem mais espaço para ninguém, porra especialmente no Brasil, né? então eu ainda estou reclamando quer dizer, é um negócio incrível quando eu era jovem eu tinha um amigo ele gostava quando ele queria bater alguma pessoa ele se trancava no quarto com o sujeito e enchia o camarada de porrada e ele mesmo gritava ai, pelo amor de Deus, não me mata mais esses caras fazem exatamente a mesma coisa eles batem e eles choram vê lá se está faltando dinheiro nunca faltou dinheiro algum dia ah, o coitado foro de São Paulo quer fazer uma reunião aí em Vila Unhocunhé e não tem dinheiro para as pessoas ir vê se isso aconteceu alguma vez nunca agora por outro lado veja se alguém no Brasil desses empresários essa putada empresarial que representa o espírito liberal no Brasil se eles alguma vez tentaram assim olha, vamos montar aqui um think tank vamos montar uma instituição de pesquisa para a gente acompanhar e saber qual é a estrutura da esquerda quais são as organizações de onde vem o dinheiro porque nós temos que afinal de contas nós temos que saber quem é o nosso inimigo não, eles não querem saber quem é o inimigo é proibido investigar isso ai meu Deus do céu agora de vez em quando faz uns encontros assim chama lá meia dúzia intelectuais chama o Rodrigo Constantino chama o Paulo Guiraldelli né e põe eles em um hotel de cinco estrelas enche eles de comida né gasta um dinheirão para trazer uns palhaços do outro mundo para fazer o que propaganda das ideias liberais isso no Brasil liberal no Brasil ele só faz propaganda da livre iniciativa né propaganda da democracia representativa é só isso mas é uma beleza quer dizer enquanto isso o outro lado né está organizada 30 anos com serviço de informações com uma infinidade de think tanks com reuniões diárias para análise de conjuntura e para reformulação da estratégia os caras estão pensando 24 horas por dia e o outro lado lá está ouvindo Rodrigo Constantino puta que pariu minha gente é um negócio tão desproporcional tão desproporcional assim de um lado são homens de ferro do outro são homens de geleia né então olha eu digo para vocês o doutor Emir Sader comparado com Rodrigo Constantino é Albert Einstein é William Shakespeare é Aristóteles né é por isso que a coisa não vai meu Deus do céu né agora Rodrigo Constantino comparado com Paulo Giraldele meu Deus do céu ele é Leibniz então o negócio pulado aí da direita liberal brasileira está uma merda está uma merda total 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 é uma coisa que eu tenho sabe eu fico com dó eu tenho piedade eu escuto os liberais eu tenho piedade eu falo coitadinha eles estão se ferrando cada vez mais e merecem porque eles não tem a mais mínima ideia do que seja a política mas nem de longe a direita no Brasil é constituir assim merda dos empresários né que visando exclusivamente aos seus interesses empresariais imediato contrata meia dúzia intelectuais para dizer as coisas que eles gostam de ouvir né então a função do intelectual na direita é simplesmente agradar empresários então a direita no Brasil é a direita puramente empresarial é a direita dinheirista apenas porra sem ninguém que ser conservador por convicção bom é claro que existe mas espalhado no país e não participa dessa merda toda eu nunca vi um conservador por convicção aparecer por exemplo no foro da liberdade isso aí é pessoal de mentalidade empresarial e ademais empresário como é empresário vive da boa imagem então ele que quer estar bem com todo mundo então tem que dar uma afagada na pessoa da esquerda né sempre tinha alguns convidados de esquerda lá né uma vez foi lá o Ciro Gomes deu um cacete no no Rodrigo Constantino né que imagina perder uma discussão por Ciro Gomes puta que pariu puta merda como é que pode só no meio liberal brasileiro meu Deus do céu ai que que saudade viu porque eu vi eu vi discussão também entre o o Franco o cara que era do Gustavo Franco que era o homem do Banco Central e o Ciro Gomes o Ciro Gomes saiu com o trauma e traz perna porque estava discutindo com os gente que conhece o assunto agora discutir porra o Rodrigo Constantino para discutir com o Ciro Gomes ah meu Deus do céu puta vida isso aí é é assim é lutar com Mike Tyson meu Deus do céu né então agora olha aqui para você ver como estão as coisas você vê a ignorância desse pessoal liberal no Brasil o deputado Marcelo Itajiba do PSDB fez um discurso outro dia denunciando que entrou no Brasil ilegalmente né o chefe da guarda revolucionária iraniana Kassem Suleimani né e o sujeito veio na comitiva do Ahmadinejad o nome dele não consta de lista nenhuma ninguém viu passaporte o cara entrou por baixo do pano e foi conversar com quem? com gente do governo quer dizer que está havendo acordo aí por trás secreto entre o nosso governo e organizações terroristas porque a guarda revolucionária iraniana não é apenas uma organização terrorista ela coordena a atividade terrorista em várias partes do mundo quer dizer o comando é como é que dizer é o alto comando estratégico do terrorismo internacional vai lá conversa com o nosso presidente com o ministro sei lá com quem nas altas esferas e ninguém fica sabendo de porra nenhuma quer dizer é um negócio incrível eu já dei aqui um exemplo pra vocês da página do David Horowitz que chama Discover the Network tem outra página que se chama Activist Cash então são duas páginas onde você acompanha todas as ligações que existem entre essas organizações de esquerda ONGs governos bancos organizações terroristas você sabe por onde circula o dinheiro tá certo porque é pra saber o que uma pessoa é não adianta você saber por exemplo a pessoa pergunta fulano e tal é comunista eu digo não não é essa pergunta é da onde vem o dinheiro dele porra porque convicções só interessam em homens de ideias que são homens sinceros homens sérios quando você tá de político politiqueiro vagabundo não interessa a ideia que ele tem interessa da onde vem o dinheiro porque ele vai fazer o que o fornecedor do dinheiro mandar então é isso que você tem que investigar tem que saber da onde vem o dinheiro e da onde vem as ordens né então um serviço desse eu tentei organizar no Brasil em 2003 2004 2004 tá certo quando chegou na terceira reuni ali 12 especialistas e falei vamos estudar esse negócio e vamos tentar mapear ver que merda é essa esquerda latino-americana saber quem é quem quem se conecta com quem da onde vem as ordens da onde vem o dinheiro né e na terceira reunião acabou o dinheiro pra gente reunir né então o único o único empreendimento desse tipo que eu conheço no Brasil agora o pessoal fica agatando um montão de dinheiro com propaganda de ideias liberais ah meu Deus do céu tô com o saco cheio de amador não aguento mais amador porra no Brasil todo mundo é amador vem aqui tô falando aqui do PSDB e o que o senhor Marcelo tá gindo o senhor tem toda razão cumprimento o senhor pela sua coragem denunciar isso aí mas vou fazer uma pergunta cadê a militância do PSDB você já viu alguma manifestação pública organizada pelo PSDB já viu o PSDB lotar a praça da CEPA protestar contra alguma coisa não porque vocês não tem militante vocês só tem cabo eleitoral vocês consistem em três tipos de pessoas olha aqui vocês tem políticos você tem cabos eleitorais propaganda publicitária etc etc e vocês tem o eleitor militância não tem então quando é que esse pessoal vai enfiar na cabeça que sem militância não existe política puta que pariu eu digo isso pra esse pessoal há 20 anos há 20 anos eu já estou com o saco cheio quer dizer ou vocês são todos uns farsantes mesmo vocês estão aí só pra servir de camisinha sei lá a Dilma e o Lula fornecem a piroca vocês fornecem a camisinha e nós fornecemos o que? imagina imagina como dizia o Bruno Tolentino é a pergunta que não quer calar mas o cu era de quem? então isso aí está 20 anos ou vocês são burros demais mais burros do que é admissível na espécie humana que já passaram já desceram abaixo da espécie humana da sua burrice ou então vocês são vendidos e vocês estão ganhando dinheiro pra servir de camisinha tá certo? e eu falo nós mas olha eu já estou aqui longe né aqui o piroca que vem pra cima de mim é outra né é Obama essas coisas mas vocês estão aí no Brasil sofrendo porra com 50 mil homicídios por ano não pode sair de casa é bala perdida pra tudo quanto é lado imposto de 40% né essa essa festa aí de corrupção federal dinheiro o governo falando dinheiro pra todo mundo ou vocês que estão aí pagando pato meu Deus do céu você tem que tomar providência tem algum empresário me ouvindo olha entenda isso empresariado no Brasil não presta porra só pensa naquele termo imediato dinheirista por exemplo eles gostam de se rodear de intelectuais então tem dois tipos de intelectuais tem os intelectuais de esquerda que eles tem medo que manda neles então intelectual de esquerda fala e bate continente sim senhor sim senhor e tem os intelectuais de direita que eles contratam e pagam para repetir o discurso empresarial quer dizer intelectual não é pra pensar quem pensa é o empresário quem pensa é o cara do dinheiro falar assim não dá porra é por isso que os caras não gostam de mim eles gostam do Rodrigo Constantino gostam dos Paulo Guilaldeia gostam dessas porras você está entendendo porque eu chego lá e digo olha eu estudei o assunto eu conheço o assunto e você não portanto você fica quietinho senta aí e escuta o que eu vou lhe dizer e ou você faz o que eu estou dizendo ou você vai se foder você vai tomar no cu e daí o cara ele já está coitado de tanto tomar no cu já está com hemorróida mas mesmo assim é teimoso porque no Brasil qualquer filhinho de papai acha que sabe você estudou o assunto 40 anos ah mas ele ganhou um banco do papai então ele sabe é essa merda que não dá você está entendendo quer dizer essa elite brasileira é é tão corrupto e tão podre quanto a esquerda meu Deus assim não dá então vocês não tem para onde correr o que tem que fazer e tem que constituir uma nova elite intelectual séria para muita gente não duas mil pessoas basta de gente estudiosa que sabe o que está falando e daí a gente tem que começar a falar grosso com esse pessoal que tem dinheiro e fala você fica quieto a sua função é que é dar dinheiro e fazer o que a gente está mandando porque senão você vai morrer você está entendendo olha se você contrata um segurança um cara para tomar conta da sua casa para não deixar entrar ladrão você tem que obedecer ele no que diz respeito a segurança sim ou não se o cara diz por exemplo olha depois de tal hora você não mete a cara na janela porque vão te dar um tiro não dê seu filho sair sozinho porque vão sequestrá-lo daí você diz quem está pagando sou eu eu faço o que eu quiser ah porra assim tem que se fuder porra então a gente quer defender vocês a gente está entendo não é que eu gosto muito da burguesia não mas eu entendo que é melhor ser governado pela burguesia do que ser governado por uma elite revolucionária porque burguês afinal de contas é um bicho inofensivo ele só quer dinheiro não quer matar ninguém então entre ser governado pela burguesia ser governador revolucionário claro qualquer pessoa sensata prefere a burguesia tá certo mas não é que ela mereça alguma atenção tá certo burguês é burro meu Deus do céu quando é que vocês vão entender agora eu também conheço um monte de garoto estudante pretendente intelectual o maior sonho dele é ser contratado pela burguesia né pra dizer o que eles querem né é aparecer no Fondo Liberdade é ter uma coluna no jornalzinho ó meu Deus do céu vou contar um negócio pra vocês eu só tenho coluna no jornal porque os caras vieram me procurar eu tava muito contendo no meu canto dando minhas aulas tá entendendo eu tenho vergonha de ser jornalista meu Deus do céu né e eu não sou jornalista eu sou escritor eu sou filósofo eu como dizia eu não sou jornalista eu estou jornalista né agora aquilo que eu abomino que eu desprezo é o sonho maior da vida de certos uns então tem um cordão de puxa saco disputando o carguinho porra então olha o meio liberal conservador brasileiro tá podre e os caras que são religiosos então esses são os piores de todos é o sujeito eu sou católico eu digo puta vida o caramba o cara fala eu sou católico eu já saco do meu rol do papel higiênico eu sei que vem intriga vem difamação vem mentira vem calúnia é só o que vem dessa gente porra e voltado contra quem contra os inimigos não contra esse que está distante quer dizer como eu não estou lá para encher a cara dele de porrada então ele se sente inseguro e começa a falar um monte de merda porra né agora vocês não pensam que nas classes altas aqui o negócio é diferente eu acabo de prender aqui 11 né espiões russos espiões russos nunca faltou aqui gente e outro dia eu estava vendo um documentário aqui eu soube que em certa época havia mais agentes soviéticos aqui do que agentes do FBI é fizeram uma lei que diminuía o número de agentes do FBI enquanto isso a KGB botou um monte de agentes aqui então chegou a ficar desproporcional assim agora o que o pessoal não mede o efeito que isso teve essas coisas tiveram o efeito que a infiltração soviética teve aqui a longo prazo porque muitas ideias que hoje circulam e se tornaram voz corrente se tornaram como é que se diz lugar comum até entre as classes altas foram inoculadas aqui por agentes de influência soviética 40, 50 anos atrás o pessoal não lembra da onde veio é o cara que não estuda história assim ele perde o fio da merada ele ouve um negócio hoje ele pensa que aquilo acabou de aparecer quando você vai rastrear você vê que aquilo já é uma coisa de 40, 50 anos atrás calculado como um vírus para entrar no organismo e aos poucos e corroendo eu não creio que exista uma só opinião nos meios chamados liberals aqui nos Estados Unidos que liberal aqui quer dizer esquerdista soft que não tem origem de algum modo em agentes de influência soviética se você rastrear bem então isso quer dizer que os americanos se gavam porque eles ganharam a guerra franca derrubaram a União Soviética mas a União Soviética era um órgão da guerra fria não era a própria guerra fria era apenas um instrumento eles derrubaram aquilo e imediatamente construíram um aparato muito mais eficiente de escala mundial pegaram a parte do dia da KGB criaram um monte de firma fantasma que estão espalhadas pelo mundo para lavar de dinheiro então agora a gente não sabe mais onde estão os agentes soviéticos vocês sabem então prestem atenção são os agentes russos que trabalham para o governo russo atualmente mas os caras que faziam parte do antigo esquema soviético e que ainda trabalham para eles sob mil e uma identidades não dá mais para localizar porque isso é o seguinte quando caiu o não soviético o que tem que fazer tem que iniciar imediatamente uma perseguição aos caras que foram culpados de todos aqueles crimes de genocídio e houve ao contrário houve a pacificação dos espíritos então não se castiga ninguém deixa todo mundo voltar para casa e sobretudo não se fiscaliza o que os neguinos estão fazendo porra então agora curioso é que de repente apareceu um monte de milionários soviéticos que falaram mas peraí mas se não tinha propriedade privada onde apareceram os milionários meu saco das duas só tem duas hipóteses ou eram os capitalistas clandestinos que a economia soviética sempre teve capitalismo clandestino ou é dinheiro que veio da KGB e os caras não são propriamente capitalistas o dinheiro não é de fato deles é ainda da KGB só que agora meu filho misturou tudo não dá para você saber quem é quem então aquele negócio do Sun Tzu conheça o seu inimigo é praticado pela direita internacional e pela brasileira mais ainda ao contrário nada saiba do seu inimigo não olhe o mal meu filho porque se você olha você é malicioso você é fácil onde já diziam dizer que existe o foro de São Paulo porra né então quanto empresário general do exército puta que pariu não olhava para mim com o olho fuzilando de ódio quando eu falava dessas coisas porque dizia você quer trazer de volta a guerra fria né olha aí e agora agora já tomar no cu porra né já está que nem um macaquinho as bolas as bolas né né então olha não adianta nem mandar os caras tomarem no cu porque eles já estão tomando faz tanto tempo que eles já nem sentem mais nada né agora aqui ó como sai na na mídia brasileira aqui o pessoal da RBS detenção de supostos espiões olha é o artigo do jacornélio gonzaga o suposto né o suposto é o personagem que mais aparece na mídia o suposto espião o suposto terrorista o suposto estuprador todo mundo é suposto quer dizer que virou isso virou uma indústria de supositório porra você está entendendo então agora quando é pra chamar o cara de extremista de direita de fascista não é suposto daí é direto se é pra se é pra acusar qualquer padre ou bicho de pedofilia não é suposto aí é pedófilo mesmo pra valer né então esses espiões russos é tudo gente da alta sociedade aqui como sempre foi como sempre foi né agora os Estados Unidos é a mãe pra essa gente é a mãe outro dia eu vi um debate entre alguém me mandou aqui um debate em uma universidade uma conferência do David Horowitz então levanta uma mocinha e diz olha o senhor aqui disse que o nosso Grêmio a nossa organização estudantil está ligada ao terrorismo mas nós fazemos as nossas próprias campanhas de coleta de dinheiro não recebemos dinheiro de ninguém e falou olha meu Deus do céu ele disse que você colabora com o terrorismo não que você recebe dinheiro dele aliás colabora duplamente porque você deixa de gastar o dinheiro dele e você é que arruma o dinheiro toma o dinheiro de pessoas inocentes pra você usar a favor dele daí ele espremeu a moça e disse o seguinte você condenaria o Hamas aqui em voz alta né e a mulher conversou no fim não então quer dizer você apoia o Hamas você e todos os membros da sua organização apoiam o Hamas é isso mesmo que eu estou falando então obrigado por fornecer a prova agora a moça bicho estava lá a moça com aquele cabelo coberto como é próprio da mulher islâmica né frequentando uma universidade americana desfrutando de todos os benefícios da sociedade e falando o que quer agora outra coisa que o David Corovitz deveria ter perguntado pra ela olha minha filha você está aqui nos Estados Unidos defendendo um ponto de vista claramente anti-americano eu posso fazer a mesma coisa nos seus países então eu realmente eu não entendo porque se concede a esses radicais islâmicos o direito de fazer aqui coisas que nos seus países se alguém fizer eles mandam matar eu acho sinceramente eu acho o radical islâmico deve criar aqui o direito que o partido dele concede aos seus inimigos no seu país respectivo exatamente o mesmo isso aqui pode praticar o seu islâmico do jeito que você quiser dentro da sua casa quietinho sinceramente eu acho que deve ser assim que o que é justo é justo agora se você faz questão de mostrar que você é tão melhor do que o inimigo tão melhor que você deixa ele matar você então você não pode reclamar que está perdendo a guerra olha aqui olha o que fizeram a Suprema Corte a Suprema Corte fez um voto outro dia e proíbe as organizações religiosas de escolher os seus membros segundo a crença religiosa presta atenção no que eu estou falando aqui você cria por exemplo uma organização católica daí chega um sujeito e diz olha eu quero entrar aí você é católico? não o que eu sou? sou comunista macumbiro esotérico estratosférico mas eu quero entrar ah não pode daí vem a Suprema Corte e diz você tem que aceitar o que isso implica é a total destruição do direito de reunião veja quer dizer que sob o pretexto de proteger o inimigo da organização destrói quer dizer você não tem mais o direito de se reunir conforme as suas convicções você faz uma reunião de dez católicos daí os caras mandam lá cem anticatólicos e você é obrigado a aceitá-los então você não tem mais o direito de reunião isso a Suprema Corte acabou de votar isso é a coisa mais revolucionária mais monstruosa uma decisão mais monstruosa que eu já vi na minha vida quer dizer que numa penada eles liquidaram o Bill of Rights e a Constituição você não tem mais o direito de se reunir ou seja o que está consagrado é o direito de dissolver qualquer reunião mediante o ingresso de pessoas estranhas ao meio você fala assim então aqui tem um clube de judeus sionistas mas aí chega um sujeito lá quero entrar você é judeu? não você é sionista? não o que você é? eu sou nazista e daí a associação judaica não deixa você entrar daí ele vai para a justiça e diz está aqui a decisão da Suprema Corte tem que ser admitida nessa porra daí eu subo lá e tenho o direito de fazer um discurso nazista na reunião dos judeus é isso que essa porra dessa Suprema Corte acabou de aprovar agora como é que esses caras querem se respeitar meu Deus do céu uma coisa que o pessoal esquece também é o seguinte nas decisões judiciais o juiz não tem poder executivo é isso que o pessoal esquece o juiz não tem poder executivo o juiz só tem o poder de recomendar e a autoridade executiva executa aquilo ou não conforme aquilo esteja dentro da lei ou não quer dizer se o juiz toma uma decisão ilegal o braço executivo do governo só executa se ele concordar com aquilo se ele achar que aquilo está certo como por exemplo esse caso do coronel Plazas acabou de sair está lá no Mídia Sem Máquina Nota Latina mas um artigo excelente do Eduardo Mackenzie o jornalista colombiano que mora em Paris escreveu um livro esplêndo sobre as farcas então ele conta que o pessoal está protestando porque o coronel Plazas foi retransferido para uma prisão militar dentro da escola de cavararia porque o que eles queriam é o seguinte botar o coronel Plazas na prisão de Lapicota onde estão os mesmos traficantes que ele prendeu quer dizer isso é claro que é uma conspiração para matar o coronel Plazas daí o pessoal colocando em ação a lei que permite que o preso militar fique numa prisão militar botaram o coronel prazo de novo na escola de cavararia porque não querem que ele morra evidentemente agora essa juíza Maria Estela quer matar o cara quer entregar para os inimigos agora você imagina o que é um coronel o cara inclusive está doente mas é um sujeito doente dentro de uma prisão cheia de traficantes que ele prendeu o cara não dura cinco minutos porra vai lá o neguinho corta o tubo você não precisa dar um tiro não precisa dar facada nós vai lá corta o tubo e é isso que querem agora hoje eu recebi aqui também não pulei inteira ainda que é o recurso interposto pelo advogado Jaime Granados contra a decisão que condenou o coronel Plazas a 30 anos de cadeia por um crime que ele não cometeu e por um crime que não existiu presta atenção tem uma lei lá que chama já viu crime de desaparição forçada o que que porra é esta se o juiz está desaparecido significa que ninguém sabe ou ninguém diz onde ele está então esse crime é de prova impossível como é que você vai atribuir um crime de desaparição forçada a uma pessoa o que que porra a lei já é absurda só que o seguinte a lei foi votada em 2000 e pouco e aplicaram essa lei ao coronel por um suposto crime cometido em 1985 quer dizer aquele princípio de que não há crime e não há pena se não há lei que os defina foi para as picas las picas então como é que é quer dizer a coisa a ideia em si já era absurda daí eles inventaram o artifício o seguinte eles perguntaram ao coronel onde estão os desaparecidos e respondendo naturalmente no loce e daí disseram ele continua ocultando portanto ele cometeu um novo crime de desaparição forçada o que que é para fazer com uma juíza dessa? é para dar um pontapé no meio do cu não é para respeitar não é para respeitar uma filha da puta isso há muito tempo porra porque havia a lista de desaparecidos tinha 11 pessoas e ao mesmo tempo no edifício do palácio da justiça tinha 11 cadáveres carbonizados não identificados então 11 do lado 11 do outro precisa ter muita imaginação para vocês não encontramos fulano, fulano, fulano mas aqui encontramos exatamente o mesmo número de cadáveres carbonizados não identificados não precisa muita imaginação para supor que os desaparecidos são aqueles mesmos portanto não há sequer um indício inicial de crime nada, nada, nada nada pior a medida os cadáveres começaram a ser identificados 15 anos depois porque entregaram o cadáver para uma universidade cheia de comunistas os caras não queriam fazer o laudo porque porra ele vai ter que dizer o laudo vai ter que dizer quem são as pessoas daí vai ver que não estão desaparecendo merda nenhuma então para não não pagar esse mico ficaram empurrando com a barriga mas quando entregaram o laudo começou a aparecer os cadáveres primeiro apareceram 4 depois apareceram mais 3 daí o exército descobriu uma outra e falou está enterrada no tal lugar aqui ela morreu anos depois do acontecimento está aqui enterrada no cemitério e tal então até o momento dos 11 já apareceram 10 então cadê o crime porra cadê a desaparição forçada peraí tem alguém na linha quem é alô é Rodolfo de Petrópolis Rodolfo tudo bem tudo bem eu tenho uma pergunta sobre a adoção de órfãos por casais homossexuais e o princípio moral do mal menor eu queria saber se no caso dos milhares de órfãos do Haiti ou de países em guerra civil na África a adoção por casais homossexuais da Europa ou dos Estados Unidos é um destino melhor para estes órfãos do que permanecer no Haiti e na África olha eu sincero quer saber a minha opinião eu não tenho não pensei muito profundamente no assunto mas olha eu sinceramente eu preferia eu preferia até ser adotado por casais homossexuais do que ficar passando miséria e perigo de morte se é pelo princípio do mal menor porém esse princípio do mal menor está servindo apenas de pretexto você vai me dizer que essa putada gay de Nova York cheia de dinheiro frequentando sauna gay está louco para encher a casa de pobre esfarrapado do Haiti e da Zâmbia ora meu Deus do céu o que é isso porra isso aí é tudo zia danada está entendendo agora eu acho o seguinte eu pela pela pelo que eu vi na vida eu acho por exemplo um casal de lésbicas pode criar uma criança sem grande dificuldade agora um casal homossexual macho eu tenho as minhas dúvidas eu tenho as minhas dúvidas eu nunca vi eu já vi camaradas assim filhos de homossexuais e tal é totalmente problemático encrencado e não são homossexuais não isso aí está estatisticamente mostrando que a maior parte dos filhos de homossexuais não o são né porque já está vendo o seu pai tomando no cu todo dia e eu falo não eu não quero esse destino para mim me desculpe me dói muito então é eu acho que isso aí é uma hipocrisia quer dizer é uma isso aí é como aliás o próprio casamento gay hipocrisia você acha que gay quer se casar meu Deus do céu dá uma olhada aí vai ali na rua Vieira de Carvalho e você vê aquela fila né em São Paulo né aquela fila de gays tudo louco para entrar no no cinema porno gay você acha que aquele pessoal está afim de casamento monogâmico ora aliás falando nisso alguém até aqui me mandou um negócio fabuloso quer ver da aqui aqui o Carlos Malferrar me mandou aqui uma notícia que saiu na na CNN tá fulano de tal é bissexual Robert Wynne 40 anos né e sua esposa Cristina Wynne 41 eles há 18 anos eles têm um casamento monogâmico ué mas se é monogâmico como é que pode ser bissexual como é que é isso bissexual casamento monogâmico eles trocam de sexo todo dia a mulher acorda nascer um peru nela daí no dia seguinte é o contrário só se for assim mas olha a redação dos caras quer dizer o absurdo né você escreve o absurdo e nem percebe isso aí antigamente só aconteceu no jornalismo brasileiro agora já começou aqui também porque é o fenômeno do imbecil coletivo o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou superior que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas das outras as pessoas acabam ficando assim tanto mente que acaba escrevendo aí ó o sujeito pratica o bissexualismo num casamento monogâmico né isso é um milagre né agora nós bem o imbecil coletivo existe na esquerda na direita não existe na direita é uma coletividade de imbecis tá certo e se reúne com a finalidade de permanecê-lo é diferente né o pessoal da esquerda tem um QI muito mais elevado né o doutor Emir Sada por exemplo ele não é naturalmente burro ele é artificialmente burro ele mente ele se faz tanto se faz que ele acaba ficando burro mesmo agora Rodrigo Constantino Paulo Giralder não eles são burros mesmo eternamente eternamente não há menor possibilidade de elevar o QI desses caras nem meio grau né então aqui o Jorge Oliveira Borges lembra que eu falei de 260 ou 300 milhões de mortes do movimento revolucionário e ele pergunta se eu tenho a distribuição dessas mortes por décadas olha onde você encontra isso Jorge é na página do professor r.j.rummel com dois m's r-u-m-m-e-l põe esse nome no Google ou em outro aparelho de busca tá certo e você vai encontrar aparece um outro aparelho de busca que garante privacidade chama-se IP eu acho que é I-Y-P-P-Y uma coisa assim porque o Google você pôr a coisa no Google já pronto já vai parar no governo direto tá certo então lá no você pode também procurar a expressão democide democídio ele não usa a palavra genocídio democídio porque genocídio tem uma conotação étnica e muitos regimes não matam as pessoas por seleção étnica matam por outro então por outro critério qualquer ou às vezes é mesmo dentro do mesmo grupo chinês matando chinês então o genocídio fica um pouco meio estranho então ele criou esse outro conceito o democídio então r.j.rummel é um sujeito que passou a vida estudando o assassinato em massa é a parna melhor que existe sobre isso no mundo ele ganhou por essa realização de vida inteira essa imensa pesquisa sobre o democídio ele ganhou um prêmio da American Sociological Association recentemente então olha aqui eu queria recomendar duas leituras para vocês sobre o caso desse derramamento de óleo da British Petroleum o primeiro foi escrito pelo meu amigo Donald Hank e está na parna Lagos Forum Lagos L-A-I-G L-E-S Forum está lá em português traduzido pela Graça Salgueiro e o outro é escrito pelo Tim Ball e saiu já vou dizer onde saiu está aqui canadafreepress é http dois pontos barra barra canadafreepress.com daí você põe lá o nome Tim T-I-M Ball B-A-L-L o artigo chama BP and Obama Benefit from Oil Leak Continuing a British Petroleum e o Obama estão ganhando com o vazamento de óleo porque se você perguntar por que o Obama não fez merda nenhuma até agora para parar o vazamento de óleo é um negócio impressionante o óleo já tomou metade do Golfo do México e agora com a estação dos furacões arrisca espalhar óleo por toda a cidade choveu óleo em tudo quanto é cidade o negócio paralisou a economia da região está um desastre formidável meios para resolver o negócio ele tem até o governo da Holanda ofereceu equipamentos especiais não, não queremos ué por que que não queremos primeiro o Obama quer aproveitar isso aí para fazer passar legislação e fontes de energia renováveis que é uma picaretária do tamanho do bonde quer dizer é a picaretária do Al Gore passando por outras outras vias então ele está apostando no quanto pior melhor então está deixando o negócio crescer crescer para tirar o proveito político disso ademais aqui o Timbal ele menciona um caso que interessa diretamente a nós por que você veja o Obama passou uma lei que proíbe extrair petróleo nessas áreas marítimas então está cheio de petróleo mas não pode tirar uma gota ao mesmo tempo ele ofereceu dinheiro para ajudar a Petrobras a nossa empresa estatal de petróleo a perfurar petróleo embaixo do mar quer dizer ele está ajudando o Brasil a fazer o que ele está proibindo os americanos de fazer por que que ele fez isso porque o Jorge Soros investiu 811 milhões na Petrobras e o Jorge Soros é o patrão do Obama o que mandar fazer o Jorge Soros chega lá põe o pinto na mesa aquele pinto velho pau e o Obama si, 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 si então é assim o negócio isso aqui está virando o mensalão isso aqui está virando o Brasil está virando um cu é um negócio impressionante como a rapidez com que o mundo se brasilianiza eles mandaram pedir aí o know-how do mensalão e estão aplicando aqui agora vejam outro negócio quem me manda quem me manda um despacho da Reuters eu estava falando do jeito que pratica o bissexualismo no casamento monogâmico os caras escrevem umas coisas que são tão absurdas ou chocantes e não percebem o que estão escrevendo olha aqui despacho da Reuters o discurso do técnico Dunga para a partida contra o Chile pela Copa do Mundo pode ser de cautela mas a maioria dos integrantes do governo federal entre eles o presidente Luiz Inácio aposta em vitória tranquila do Brasil o prêmio para quem clavar o placar uma garrafa de cachaça durante reunião de coordenação do governo que tinha na pauta as enchentes que mataram dezenas de pessoas no Nordeste os ministros fizeram as suas apostas e o prêmio seria uma cortesia do vice-presidente Zé Alencar uma garrafa de cachaça Maria da Cruz Maria da puta que o pariu Zé Alencar a hora que vocês estão tratando uma tragédia que afetou está afetando melhores de brasileiros vocês ficam lá fazendo apostinha de garrafa de cachaça se enfia garrafa de cachaça no cu seu filho de uma puta queria eu te encontrar para ver até eu forneço a cachaça para pôr no seu cu desgraçado desgraçado miserável miseráveis canalhas como é que se suporta essa gente porra olha aqui Lula Gilberto Carvalho Alencar né Gilberto Carvalho é aquele que é o contato dele no Foro de São Paulo é o homem do Lula no Foro de São Paulo na revista né está lá no corpo de diretor da revista América Libre do Foro de São Paulo né olha só vê que tipo de gente que está governando você porra vocês foram caciscar no lixo mesmo hein puta que pariu com tanta gente boa nesse país tem que botar essa merda dessa geração pior é a minha geração eu morro de vergonha disso agora aqui o Hélder Moraes me pergunta olha num dos seus áudios no Youtube o senhor diz que tem três grupos que manipulam o mundo e tem a doença da megalomania que faz a nova ordem mundial o primeiro grupo eram os camaradas do Bilderberg aqueles banqueiros poder ricos dono da FMI que tem o Herman von Ropuin na presidência da União Europeia e diz também uma CIC se não me engano a CFR CFR é Council on Foreign Relations eu não entendi desde que se trata Council on Foreign Relations é o principal think tank aqui americano quem não passa por lá não chega na presidência o segundo grupo diz o senhor é os comunistas da KGB que são os mais ricos de todos e que nunca sou da verdade quanto que era a riqueza desde que a Constituição Soviética não permitia nem mesmo o governo saber quanto que ele tinha essa é verdade quer dizer o parlamento soviético não tinha acesso ao orçamento da KGB o orçamento da KGB era ilimitado é um negócio veja a KGB tinha 500 mil funcionários só dentro da União Soviética mais aproximadamente 5 milhões de agentes espalhados pelo mundo é um negócio excomunal ela foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana e comparado com isso qualquer milionário de Wall Street é um perrapado aí o senhor descobriu vários assuntos e foi emendando o assunto no outro e acabou não dizendo qual é o terceiro grupo o terceiro grupo é o grupo islâmico que é o projeto globalista mais antigo que existe antigo e contínuo ao longo do tempo porque a ideia dos camaradas é a seguinte o islã vai realmente dominar o mundo inteiro quer dizer ou por adesão quer dizer vai conquistar as almas ou então vai na porrada quer dizer de um jeito ou de outro esse é um plano contínuo que elas jamais abandonaram e estão aí executando né e a partir do século XX adotaram uma outra maneira de 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 penetrar de dominação que são justamente vamos dizer as faricas organizações esotéricas que aparentemente são distintas do islam exotérico e portanto então são transportáveis é uma espécie de como se diz são teorias místicas que teoricamente que em hipótese pode se aplicar a qualquer religião e não estão limitadas ao pela lei islâmica mas isso é só da boca para fora na verdade tudo islâmico mesmo né espera aí tem alguém na linha alô quem é Marcos Marcos tudo bem olá tudo bem eu estou falando aqui dele botar um prato e então uma pergunta para o senhor mais dúvida assim que eu tenho desde criança gostaria de saber é existe alguma de considerar o valor em seu livro com o que é seu livro mas eu tenho que escolar o som está muito ruim você fale um pouco mais longe do microfone porque está dando muita ressonância fala repita a pergunta por favor para a gente conciliar evolucionismo com criacionismo perfeitamente perfeitamente você veja que o próprio Charles Darwin se você ler os parágrafos finais do livro A Origem das Espécies ele faz uma declaração explícita de criacionismo e em favor do design inteligente de modo que as coisas não são incompatíveis né o problema realmente não é esse o problema é saber se o raio da evolução aconteceu ou não aconteceu né não pode conciliar hipóteses as hipóteses sim são conciliáveis o problema é saber qual delas se verifica na realidade qual que é a opinião do senhor qual que seria mais aceitada olha hoje em dia eu já estou começando a achar que a evolução não aconteceu não durante muito tempo eu fiquei né assim hesitante porque eu li as provas do evolucionismo e falava parece que está certo daí eu li as provas contra e falava também parece que está certo então durante os 10 anos eu fui o único ser humano que não tinha nenhuma opinião a esse respeito mas depois desse livro do doutor Sodera chama A Small Peck to Men quer dizer de uma manchinha ao homem eu estou começando a achar que não aconteceu não se você puder dê uma espiada nesse livro o autor chama-se doutor Sodera e o livro A Small Peck to Men Peck S-P-E-C-K o camarada que torna a coisa inviável eu falo olha desisto parece que a coisa é inviável mesmo mas também não posso jurar hein não não conta em Bíblia como é que a gente concilia uma coisa com a outra porque eles já são provados que eles existiam não você vê a hipótese de que Deus na criação ele não criou todas as espécies animais ao mesmo tempo mas de que continuaram aparecendo espécies espécies depois essa hipótese já está em Santo Agostinho Santo Agostinho admite isso aí Santo Tomás de Aquino também tem alguma coisa desse tipo mas que essa hipótese evolucionista ela não foi inventada no século XIX não ela é muito antiga mas era apenas uma hipótese ninguém pode jurar mas de repente chegam os caras dizendo não isso aqui é fato científico comprovado mas ninguém comprovou porra nenhuma até agora pra mim ainda é hipótese e depois desse livro do doutor Sodera que eu esqueci o primeiro nome dele é olha sinceramente eu já acho que não vai dar e a interpretação do criacionismo na Bíblia você acha que a gente deveria levar o pé da letra uma grande dúvida que eu tenho é como interpretar a Bíblia ué mas você tem você tem eu conheci o senhor isso aí isso aí a humanidade tem quer dizer a Bíblia não é um livro fácil de interpretar porque a língua simbólica é bastante compacta você tem que ir de pouquinho né quer dizer mas eu sugiro o seguinte que você estude a tradição dos intérpretes quer dizer isso aí faz dois mil anos que tem gente estudando isso aí e a gente não pode chegar ah vamos ler direto vamos entender direto com a nossa cabeça não é assim primeiro você não lê direto você não está lendo os textos originais você está lendo a tradução a tradução já é uma interpretação está certo então você não está tendo acesso diretamente ao texto da Bíblia porém a uma interpretação que alguém deu a ela a interpretação pode ser mais correta menos correta está certo então nós temos que ser humildes e reconhecer que nós não somos Adão no paraíso nós não somos o primeiro que aparece na face da terra e não somos o primeiro que estamos lendo a Bíblia tem muita gente muito boa a ler está certo então eu sugiro que você rastreie as interpretações práticas e última análise você se apega lá no Santo Tomás de Aquino que é um homem de uma sensatez fora do comum e que dificilmente era era também como todo mundo mas dificilmente era então vai lá que você não vai não vai se dar mal porra então vamos em frente aqui recebo do Cristiano Schultz um negócio a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi dominada o DCE ela foi dominada durante 48 anos pela esquerda e teve uma eleição tiraram o pessoal da esquerda o que o pessoal da esquerda fez imediatamente não nós vamos dar um golpe no negócio nós vamos acusar os caras de corrupção criar um processo contra eles criar um escândalo e derrubá-los agora atenção gente isso aqui é uma lição para vocês vocês que saíram vitoriosos nessa campanha contra a esquerda vocês devem ter processado a esquerda antes vocês não sabiam que a esquerda ia fazer isso vocês acham que a esquerda vai reconhecer uma eleição ora meu Deus do céu quando elegeram o Fernando Collor de Mello o que que fizeram descobriu lá o negócio de um Fiat Elba a merda de um Fiat Elba e derrubaram o cara o que que é o Fiat Elba comparado com o Mensalão nada ou seja a esquerda não admite que exista oposição não admite que o poder seja dividido a ideia de rotatividade do poder absolutamente incompatível com a mentalidade esquerdista agora quando que vocês liberais conservadores vão entender isto e com a esquerda não se concorre eleitoralmente se concorre na esfera do poder eles tentam destruir vocês você tem que tentar destruí-los por todos os meios é só assim qual é o meio mais prático processo acede o judicial você lembra quando o pessoal gay fez 200 processos contra o cardeal do Eugênio Salles velhinho lá como é que o velhinho velhinho ia ter nem tempo de se defender 200 processos que vai levar 40 anos é assim que se faz porra agora se vocês acreditam no rodízio democrático eu digo rodízio democrático que existe entre pessoas que tem a mentalidade democrática que respeita a democracia e esses caras não respeitam então é claro que eles iam fazer isso com vocês então antes de você vencer na eleição já tinha que ter processado o cara mil vezes imagina se eles ficaram lá 40 anos e não roubaram nada porra meu Deus do céu roubar é natural nesse pessoal da esquerda vocês não roubaram nada tenho certeza que vão roubar um postão tá certo não fizeram nada errado inclui porque chegaram lá anteontem agora esse pessoal ficou 40 anos lá porque não investigaram os caras quer dizer você vai com aquela sabe aquela crença linda idealista na democracia e acha que o outro vai respeitar isso ora porra isso é a mesma coisa que você achar que o ladrão vai respeitar sua propriedade se o ladrão entra pra roubar você fala não meu filho você não pode fazer isso porque é proibido tá aqui o código penal então olha vocês fizeram um belo esforço mas esse esforço tá incompleto não se trata de vencer uma eleição a luta contra o movimento revolucionário é uma luta pra destruição do poder do outro não é só pra ocupar um cargo quando é que vocês vão entender isso eles entendem perfeitamente tanto que conseguiram destruir realmente todos os seus adversários potenciais e hoje está na situação que como diz o Lula todos os candidatos presidenciais são de esquerda olha que maravilha vencemos isso é a democracia como eles entendem é a famosa tolerância libertadora de que falava Herbert Marcuse quer dizer toda a tolerância para com a esquerda e nenhum para com a direita isso é o que eles praticam agora se você vai praticar tolerância efetiva com eles eles vão acabar com vocês vocês tem que entender que não se trata de eleição é uma disputa inédita disputa de ideias é uma disputa de poder e poder se constitui de pessoas pessoas significa reputações então eles entendem isso então o que eles sabem primeiro destroem todas as reputações dos adversários e daí concorre o cara numa eleição no qual o sujeito já entra desmoralizado é isso que ele tem que fazer também só que o seguinte eles mentem para fazer isso e nós não precisamos mentir alguém precisa eu preciso inventar um mensalão meu Deus do céu eu preciso inventar o foro de São Paulo eu preciso inventar o narcotráfico não tudo isso está aí na realidade é o que eles estão fazendo então olha eu acho que hoje não dá mais tempo de falar mais nada então nós temos que estar aqui no fim então até semana que vem muito obrigado tchau 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 tchau